Fala galerinha! Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Galera, o Instagram parou de funcionar em vários celulares. Não são em todos, mas muita gente não consegue entrar no Instagram pelo celular. Eu entrei aqui nos comentários dos meus vídeos, muita gente está passando por isso, inclusive a Cooperzinha. No celular dela, ela não consegue entrar no Instagram. Quando ela clica, aparece uma tela branca e fecha. Não funciona o Instagram no celular dela. Já tentei de tudo, formatei o celular, tentei atualizar o Instagram, nada está funcionando. Vou continuar tentando resolver este problema. Se conseguir, posto o vídeo na mesma hora para vocês, ok? Galera, deixe aí nos comentários qual a marca e o modelo do seu celular, para a gente saber o que está acontecendo, ok? Comente também qual o defeito que está tendo no seu Instagram, no seu celular, ok? Deixe um like, um joinha, um curtir aí no vídeo. Se inscreva no canal. Valeu, muito obrigado e fui!